Fala povo de Deus, bora pescar? Vamos fazer uma massa com a nele de pescar galera? Galera eu vou pescar amanhã, vou num lugar bem bacana, não conheço lá ainda, mas é muito famoso aqui em Londrina, chama-se Ilha do Baiano. Eu já tenho inclusive um vídeo que eu postei uma vez aqui na internet, eu vou deixar o card aqui no cantinho aqui, ou no cantinho aqui, sei lá. Vou deixar o card aqui, mostrando uma época que estava muito seco aqui na nossa região, e eu mostrei um pedacinho da Ilha do Baiano, o tempo que estava muito seco, tinha um videozinho dele falando lá do Rio Tibagi, estava muito seco e tal. Então nós vamos pescar lá no Baiano, amanhã. Aí galera, eu tenho ido pescar no Tibagi com a massa que eu tenho feito aqui com queijo parmesão ralado, com farelo de arroz, e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa massa. A massa que eu tenho, pego o piau aí, peguei até mandilva bruta aqui, não, no Tibagi com essa massa que eu tenho para pescar ali. Vocês vão ver aqui os produtos certinhos que eu vou colocar, acompanha com a gente essa receita aqui, vocês vão ver que é muito boa. E o vídeo depois, vai estar esse vídeo aqui, e na sequência eu vou colocar o vídeo da pescaria. Vocês vão ver que legal que vai ficar essa pescaria com essa massa aqui galera. Essa massa, ela chama o peixe mesmo, tá? É uma massa muito boa, pelos atrativos que ela tem dessa receita aqui, vocês vão ver que ela é uma massa pegadeira, tá? Então acompanha com a gente a receita que nós vamos fazer aqui agora, tá? Então aqui galera, nós temos uma xícara de 240 ml mais ou menos. Nós vamos medir o nosso farelo de arroz aqui, ó. Vamos medir por xícara, tá? 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer 6 xícara de farelo de arroz. Nessa receita aqui. Essa massa aqui tem que fazer bastante, porque o peixe come mesmo, tá? Então tem que ser feito bastante. Aí vou abrir um pacote de farinha de trigo aqui. Então foram 6 xícaras de farelo de arroz. Agora nós vamos colocar 3 xícaras de farinha de trigo, que é a metade do farelo de arroz, tá? Tá? 6 xícaras de farelo de arroz e 3 xícaras de trigo. Vamos dar uma misturada pra ficar bem homogênea. Aí misturou mais ou menos as duas aqui, ó. Agora aqui galera, nós vamos colocar 3 ovos. Vamos misturar esses ovos aqui, ó. Vamos misturar esses ovos aqui, ó. Aí galera, depois de misturado, vamos colocar agora o parmesão. Isso aqui é que vai atrair o peixe, galera. Isso aqui dá um gostinho na massa, que é a piapara, o pial. Acho que qualquer peixe gosta aqui. Isso aqui é o atrativo pra isca, viu? Vamos misturar bem aqui, ó. Ela dá um cheirinho na massa com esse queijo, que chama o peixe mesmo. E esse parmesão aqui é bem legal, porque ele é um raladão grandão. Tem um ralado maior, nessa marca aqui. Tô fazendo propaganda de marca não, mas esse queijo é bom. Agora pra gente dar o ponto nessa massa aqui, galera, que é o seguinte, ó. A banana pra gente colocar aqui, vai ter que dar o ponto na banana, tá? Não coloca água. Isso aqui é só na banana. Eu tenho umas bananas aqui, quanto mais madura a banana, melhor. Porque ela tá bem colenta. Tem umas bananas aqui que estavam madurando e eu coloquei na geladeira. Quer ver a situação que ela tá aqui, ó? Eu coloquei na geladeira pra não estragar, ó. Ela tá bem escurona assim, porque ela tá gelada, né? Então a casca ficou preta, mas ela não tá estragada. Ela tá só madura. Ó pra vocês verem, ó. Então agora o que nós vamos fazer? Olha aqui a situação que ela tá, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é banana, quer ver, ó? Ela não tá estragada. Essa aqui tá um pouquinho mais nova, ó. Só que é o mesmo caso, ó. A casca tá preta, mas a banana tá boa por dentro, ó. É banana que tá madura na geladeira. Então isso aqui nós vamos fazer dar o ponto agora da massa, tá? Eu vou colocar essas quatro bananas que tá mais maduras aqui primeiro. Aí se precisar mais, nós colocamos a da outra, aquela ali que tá um pouquinho mais verde. Vamos amassar ela aqui agora. Agora é amassar, galera. Agora é fazer essa massa chegar no ponto agora. Tô com esperança amanhã, viu, galera? Com esperança de pegar um peixe bom. Esse lugar lá é... Eu nunca fui lá, mas muita gente que já foi. Tem vídeos na internet, inclusive, dessa ilha do Baiano aí. E... O pessoal pegando muito peixe lá. Bastante gente que tem canal no YouTube e já foi lá pescar. E tem alguns vídeos lá de corimba bruto. Que apara bruta lá. Então tem que ir. Quero ir lá. Fiz tempo que eu tava querendo ir. Agora pintou uma oportunidade. Eu vou lá. Aí eu coloquei quatro bananas bem maduras. Vamos ter que colocar mais bananas aqui, ó. Agora essa aqui não tá bem madura. Muito madura. Tá madura, mas não tá muito, né? Vamos colocar aqui também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dando ponto na própria banana. Não vai água, tá galera? Mais uma. Então pela quantidade que foi, nós colocamos aqui quatro bananas bem maduras. E vamos colocar duas aqui não tão maduras, tá? Mas é o que vai. Essa aqui agora vai dar o ponto. Essa aqui já chega. Ela não pode ficar muito mole, tá? Ela tem que ficar bem firme. Aí se porventura ela ficar muito firme, dá uma olhadinha na mão na madeira do rio. Faz a bolinha, né? Mas não vai ficar saindo do anzol, não. Olha que massa bonita. Olha pra isso, galera. Ó. Tá quase no ponto aqui. Já tô tirando o restinho que tem nos cantos aqui, ó. Já tá tudo... Como é rio de água corrente, a gente tem que levar bastante. Se fosse um sud, um lago, alguma coisa pra poder pescar tilapia, alguma coisa assim que não tem muita corredeira, não precisava fazer muita massa. Fazer um pouco só já dava. Mas como é rio de água corrente o Tibagi, olha aqui, mas observe como é que ela é bem, ó. Ó. Ela é bem liguenta, ó. Ela não sai fácil do anzol, não. Vocês vão acompanhar no vídeo da pescaria aí. Da próxima semana que a massa é muito boa. Bom, vocês já viram também no vídeo passado, né? Olha aí, galera. Tá pronta a nossa massa. É isso aqui. Ó. Você faz as bolinhas, ó. Coloca no anzol ou no chuveirinho, né? No nosso caso, que vamos pescar piapara, vai ser colocado no chuveirinho. Piapara, curimba, né? Vai ser colocada essas bolotinhas aqui no chuveirinho, ó. E eu acredito que amanhã eu vou pegar uns peixinhos legais com essa massa aqui, viu? Olha que massa colenta. Tá firme. Não tá... Não vai sair do anzol de jeito nenhum. Muito fácil. Ela tá bem firminha, ó. Então, vocês viram aí, né, galera? A receita eu vou deixar na descrição do vídeo e a quantidade que eu coloquei de produtos aqui e a banana eu coloquei bem madura que eu tinha aqui que já tava pra estragar e quanto mais madura melhor pra dar a liga, tá? Pra dar o começo. Aí depois você continua com a banana mais firme que você tem que tá madura também, né? Mas um pouquinho mais firme que ela vai dar esse ponto aqui, ó. Dessa massa aqui, ó. Então, galera. É isso aí, ó. Se vocês gostaram da receita e se vocês duvidarem do produto semana que vem vai ter o vídeo da pescarinha e vocês vão ver se vai... Só se não tiver peixe no rio, galera. Mas se tiver essa massa aqui vai trazer peixe embora. Tá? É isso aí. Tá pronta a nossa massa. Deixa o seu joinha pra nós. Compartilha esse vídeo aqui e... Bora pescar, né? Bora pescar e a gente traz um peixinho amanhã pra casa. Deus abençoe, galera. Tudo de bom pra vocês aí. Obrigado por terem assistido o nosso vídeo. E aí